Música Operação Impacto na cidade de Monar CPR11 a comando do Coronel Josimar Vigera CIPM respondendo com o comando do Tenente Muniz No dia de hoje a G.U. Charles recebeu o denúncio anônimo via interativo Estaria tendo um fluxo intenso De pessoas na passagem balneário Possivelmente consumindo entorpecentes Tendo vendas Então a G.U.D. alocou-se até o local Chegando lá na casa do cidadão Hugo Já conhecida a guarnição Hugo dele Pateta Foi encontrado o cidadão fazendo procedimento do ontológico De imediato foi Foi abordado e visto em flagrante Que o mesmo estava exercendo Por ele não ter formação acadêmica Não ter uma estrutura Ele foi logo de imediato Foi dado flagrante Foi o crime de exercício irregular da função Logo em seguida Foram feitas umas perguntas para ele E ele confessou que dentro da casa teria drogas Também foi feita busca na casa do mesmo E foi encontrada uma porção Uma boa porção de uma substância náloga A maconha Então de imediato a G.U. fez a prisão do mesmo E conduziu para a delegacia Para ser feito procedimento de cabível Polícia militar servir e proteger E aí E aí